Eu sempre soube que eu queria alguma coisa relacionada à área da saúde, esse é o meu perfil mesmo, e trabalhar com pessoas. E aí eu vi que, como farmacêutica, seria uma pessoa bem realizada. Então eu tive oportunidade de viajar para algumas comunidades carentes, junto com a equipe da Universidade Católica de Brasília, e aí a gente teve um contato com outras realidades. Lá a gente percebe o quanto se precisa de profissionais que façam a diferença, de profissionais capacitados, que estejam compromissados com a sociedade, para começar a agir mesmo. Às vezes a gente não precisa ir tão longe para ajudar as pessoas, na comunidade que a gente está, ou como profissional também. Eu adoro fazer a diferença na vida das pessoas. Quando você muda, o mundo acompanha. Universidade Católica de Brasília